Vou mostrar para vocês agora o maior aquário do mundo, aqui em Dubai. Tem todos esses tipos de clientes. Olha que interessante. A gente fica dentro de um cubo de vidro. Aqui é o cubarão. Cubarões. Aqui é um cubarão também. Aqui uma raia. Esse é tudo a meio metro dos animais. Outro peixe. Aquele que fica grudado nos ilhas. Olha o tubarão novamente. Esse é outro? Olha o tubarão. Não há meio metro de tubarão. Nem dentro. Uns trinta centímetros. Não há um cubo de vidro. Não há um cubo de vidro. Não há um cubo de vidro. Olha esse peixe aqui enorme. Um cubo de vidro. Um cubo de vidro. Um cubo de vidro. Olha este peixe aqui. Balões de marxenos, arraias... Incrível, são milhões! Esse aquário está no livro do Guinness Book, o maior aquário do mundo. Esse é o filme que vocês conseguem ver, por onde eu estou passando. E aqui é por onde eu gostei.